Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Sabe, senhores, tudo bem? Sábado, 6 de abril de 2024. Com a garzinha, a voz está voltando, tá? Vamos ver se até segunda-feira está zerado. Vamos ver. Bom, de qualquer forma, o assunto de agora é sério. A polícia civil de Minas Gerais concluiu um inquérito que investigava a morte do caso Isabela Borges, acompanhante do site Fatal Modas, que ocorreu na cidade de Orofino, no dia, na realidade, que o corpo foi encontrado, dia 27 de janeiro, e provavelmente a hora da morte deve ter sido, na madrugada desse mesmo dia. Eu vou chamar um rápido intervalo, porque eu vou fazer vários comentários, vocês sabem que eu vou comentar, não vou deixar passar nada. É esse o estilo de contar a história para vocês, não é o estilo que outros usam aí. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações. Está vindo um recado rápido, mas rápido mesmo, de um dos parceiros. Eu volto na sequência, já comentando sobre a prisão do suspeito, que agora já é indiciado, na verdade, denunciado, para o Ministério Público. E agora sim, a gente vai ver como é que vai rolar assim para frente. Vai lá, sai daí. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa D'Amelos, e queria convidar vocês para vir conhecer os nossos sabores de sorvete, o melhor sorvete e açaí da região. Bom, como eu estava falando, na sexta-feira ontem, dia 5, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a Delegacia de Polícia da Cidade de Ouro do Quino, para apresentar pela Delegacia de Ouro do Quino, concluiu um inquérito que tratava da investigação das causas da morte da Isabela Borges. Ela tinha 28 anos de idade e ela foi encontrada na manhã do sábado, dia 27 de janeiro. Vai se ver a atenção. 27 de janeiro, às 10 horas da manhã, foi a hora da comunicação do fato. Tem gente que colocou que ela morreu dia 27, mas foi encontrada dia 28, ficou um dia inteiro. Não, não ficou. De forma alguma, viu? Ô, colega, não sei se posso chamar assim, né? Não é só copiar, não, amigo. Não é só Ctrl-C, Ctrl-V, ou se preferirem, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas só isso. A gente tem que checar. Mesmo você que fica atrás de computador só procurando o que acontece e não tem coragem de tirar a mão da cadeira para fazer uma foto na rua, até nessas horas você tem que checar. Porque se o outro colega que fez a matéria na frente errou, você vai errar junto se você não checar. E é isso que está acontecendo desde a primeira publicação deste caso. E estou falando, gente, o fato foi, começou às 8 horas da noite da sexta-feira, dia 26, a hora que ele foi para a casa dela, ou melhor, o local de encontro, né? Vamos dizer assim, para o Meritrício. E ele saiu de lá às 4 da manhã, 4 e meia da manhã, por volta de 4 e meia da manhã. O fato ocorreu nesse intervalo, do dia 26 para o 27. A amiga já estava preocupada com ela, a colega de profissão, já estava preocupada com ela, acionou o proprietário da residência, que acionou a polícia militar, que acionou o SAMU e tudo mais, mas já não dava mais fazer nada. Ela estava morta no dia 27. Aprenda até a fazer cópia. Se você vai fazer cópia, vai copiar e colar, como a gente vê o que faz aí, a grande banheira faz, jornalista de trás de redação, de trás de computador, ou atrás de celular, você tem que checar até essas horas, tá? Então vamos lá. O suspeito, eu vou pegar o Flávio Edmundo Silva López, de 31 anos, está aqui o Flávio. Todo mundo ficou comigo, dá o nome. Mais uma crítica com relação à grande parte da imprensa, quase ninguém vai colocar o nome dele, quase ninguém. O Flávio tem 31 anos de idade, já foi casado, já deu problema no casamento, já tinha umas perrengas, já tinha aprontado, fazia uso de cocaína, estava drogado no dia. Vamos lá, vamos continuar o fato aí. O que acontece? A grande maioria da imprensa não tem medo de colocar a vítima. Como assim? Vai lá e expõe a vítima. Mas não coloca o autor. Eu não vejo lógica nisso, se bem que a imprensa, ela pode pôr tanto vítima quanto autor. A lei diz que se faz parte da notícia, você pode mostrar. Exceto menores de idade, tá? Exceto menores de idade. Mas... A grande parte da imprensa mostra a vítima. Mas não mostra o autor. Que lógica tem isso? Ou imprensa da região. Inclusive, é isso que eu estou falando aqui, que ficou no Ctrl-C, Ctrl-V. Ele... Não colocou nome, não colocou nada. Não é o nome dela, não colocou. Que lógica que tem você colocar a vítima e não colocar o autor. Está preso. É direito da população saber. Espera aí que eu perdi a informação aqui. Tinha mais coisa para passar para vocês. Mas eu vou comentando. Na verdade, a grande parte do fato eu conheço já desde que começou, porque eu estou acompanhando diretão. Então, as informações estão todas na cabeça. Eu quero ver se não vou perder nada aqui. para ver o que chegou da... Eu estou vendo uma notícia bem curta, viu, gente? Não é uma coisa absurda, não é? É um negócio bem, assim, sucinto, né? E... É logicamente que a gente tem que desenvolver, tá? Bom, de acordo com a informação da polícia civil, ele matou ela por recusar o pagamento do programa. Ele usufruiu da menina. Desculpa usar esse termo, mas... É... Vulgarmente falando, popularmente falando, seria isso. Ele foi lá. Ela fez o programa com ele. Ela... Prestou o serviço combinado. E na hora de pagar, ele não quis pagar. Ele asfixiou-a, tá? E ainda... Pegou o dinheiro dela. Ele roubou. Não furtou. Ele roubou, tá? E aí, ele vai ser... Provavelmente vai ser denunciado, né? Na verdade, ele vai... Ele tá sendo denunciado para o Ministério Público por latrocínio. Aí alguém vai falar assim, mas não é Maria da Penha? Eu tenho visto os comentários aí, a gente falando que Maria da Penha, mas não é Maria da Penha. Maria da Penha é quando existe um relacionamento familiar. Quando a mulher convive com o agressor de alguma maneira. Pode ser o filho agredindo a mãe, pode ser o pai agredindo a filha, pode ser o primo agredindo a prima que mora no mesmo quintal. É isso também. Ah, mora na mesma casa. Não tem que ser na mesma casa. Tem que ser no mesmo convívio, tá? Então, tem aquelas famílias antivas que o terreno não tá na grande e aí o pai vai dando pedacinho do terreno pra cada filho. Eu conheço, inclusive, uma namorada que tem um monte de irmão morando perto. Então, o que que acontece? Mora todo mundo perto. Várias casas vão quintalhar junto. Uma dessas, um primo agrediu uma prima ou uma tia, um sobrinho agrediu uma tia, isso é Maria da Penha. Convívio familiar. Existe convívio. Ah, o cara mora numa pensão onde mora outra moça. Mas também é Maria da Penha. Existe um convívio. Essa é a Maria da Penha. Nesse caso, não. É latrocínio. Não vai ter o agravante da Maria da Penha. Ah, tá. A informação tá aqui que o Flávio, sobre efeito de cocaína, ele usou muito a cocaína. Inclusive, tem mensagens do WhatsApp da Isabela Praniga que ele tava muito loucaço aquela coisa toda e que o negócio ia dar ruim, que ela ia virar um giraia lá, alguma coisa assim e ele ia ter que pagar. Foi o contrário. Ele acabou matando ela asfixiada e levou o dinheiro que ela tinha. Além de não pagar, ela levou o dinheiro que ela tinha. E... Latrocínio é roubo mediante morte, tá? E... Vamos lá. Aí vem uma nota, né? Que... Ele poderá pegar de 20 a 30 anos de acordo com o CP, que é o Código Penal, tá? Ele já tá preso desde o dia 7 de março lá no Hotel do Juquinha, na cidade de Pouso Alegre. A gente fala do Hotel do Juquinha, que é um apelido que o Ayrton Chips, tá? O cronista policial, deu pro presídio de Pouso Alegre, Hotel do Juquinha. Aqui ele fala que o Hotel Menino da Porteira, que aqui, enfim, acabou tendo um hotel desse nome, mas não era... Quando ele se referia a presos, era o presídio do Juquinha, tá? E o Hotel de Santa Rita, e por aí afora, era a forma que o Ayrton Chips se referia aos presídios, as... as casas prisionais, tá? Bom, aí vamos lá, né? O pessoal vai falar assim, mas teve uma... Teve um laudo pericial, não sei o quê, que não apontou nada. Vamos relembrar. Dia 27, 10 horas da manhã, o policial militar foi chamada, aí soltou-se uma... Na verdade, começaram os comentários e todo mundo começou a seguir uma maninha imposta por algumas pessoas. Não, ela se matou. Ela se matou. Aqui não teve homicídio, não. Homicídio, não. Vocês sabem o que eu tô falando. Teve homicídio, não. Bota, protege o negócio. Só que aí, todo mundo comprou. Inclusive, policiais militares falaram, não, foi suicídio. Quando é suicídio, a imprensa não faz. Por esse motivo, no dia, ninguém fez. Eu não fiz. Aquela emissora que eu trabalhei lá, que fala que é melhor jornalismo, né? Primeiro lugar jornalismo. Não é a última da tudo. Tudo que a gente fala na sexta-feira, depois do meio-dia, eles só dão na segunda-feira. Três dias depois. Tudo que acontece. Esquece. Isso quando percebe na segunda-feira. Ah, pô, passou batido. Comeu barriga. Dá na terça. Mas, né, convenhamos. Ninguém fez. Na segunda-feira, estourou lá, através de uma mídia de Pousa Alegre, né, que deu a informação errada, falando que era domingo, que ela tinha se localizado, mas foi no sábado. E por conta dessa informação do dia 28, todo mundo copiou errado, inclusive a IPTV, né? Bom, ela foi encontrada morta no dia 27, às 10 horas da manhã. Ela estava de bruxos na cama, nua e coberta, né? E, de acordo com o laudo pericial, o local não apresentava sinais de violência e nem o corpo dela, muito menos interno nem externamente. Comentários de pessoas ligadas à família afirmavam que ela estava com o nariz quebrado, dedos machucados e arranhados. Eu não vi o corpo, eu não sei falar pra você se é verdade ou não, e eu já comentei que o médico coloca o que ele vê. Ele não mente, ele não é louco de mentir, ele pode perder, o legista pode perder o CRM dele, ele não vai trocar mentira ali, ele pode perder o cargo no estado, entre outras coisas. Então, ele vai seguir exatamente as evidências. Vamos lá, o que mais que chegou? Bom, aí eu já falei, né, que a polícia foi chamada, a Samu foi chamada, confirmou-se a morte, né, e aí ela foi levada para o ML, onde apresentou esse laudo depois de 30 dias, né? Foi um pouquinho antes, se não me engano, chegou o laudo dizendo que não foram encontrados indícios. Aí todo mundo pensando o seguinte, nossa, o que será que aconteceu com essa menina? De repente, a polícia civil solta uma nota, uma imagem do Flávio sendo preso. Aqui, ó, Flavinho Lopes, é o pedido dele, né? Ele conhecido por Flavinho Lopes. E aí, mudou-se tudo, né? Está todo mundo pensando assim, mas o que aconteceu? Flávio de Mundo Silva Lopes, conhecido por Flavinho Lopes, conhecidíssimo dos meios policiais, ele acabou preso, e agora sim, né, as provas são contundentes, de acordo com a polícia civil, uma conversa que eu tive com um dos investigadores, que as provas são contundentes, tá? E, por esse motivo, o delegado Baldi Jorge Pelarico Jr. fez a denúncia para o Ministério Público, o Flávio está preso preventivamente, provavelmente a justiça vai mantê-lo preso, tá? E ele vai responder esse crime preso. Esse crime vai ter tribunal do júri, tá? Obviamente, vamos acobrir também. Nós vamos até o final dessa história toda, que é o quê? A resposta para a família, ó, aconteceu isso. Aconteceu isso, e a resposta da justiça foi essa. Aí, algumas pessoas vieram criticar, queriam que o grupo falasse qual era a profissão dela, pressionaram por isso, aquela coisa toda. Infelizmente, eu estou falando isso desde o começo, a morte da Isabela teve como causa a sua profissão. Ah, tem que falar que ela era estudante, que ela foi fazer um curso em Urufino. Não, eu não posso fazer isso. Eu fui pressionado a não contar qual era a profissão dela. Inclusive, ameaça de processo. Se eu falasse a profissão, eu ia receber processo. Mas, a causa da morte da Isabela Borges, uma moça bonita, nova, uma criança para criar, uma filha pequenininha, que vai crescer sem a mãe. Não interessa a profissão para a filha, interessa que ela perdeu a mãe. Mas, para a notícia, a profissão interessa sim. Por que a profissão interessa? Porque foi a causa da morte da Isabela Borges. Se ela fosse estudante, isso não teria acontecido. Ah, ela poderia ter encontrado ele e numa conversa de bar, tal, 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 ele poderia ter... Muito difícil. Porque ele teria sexo gratuito, de qualquer forma, né? Não teria aquela coisa, agora eu matei porque eu não vou pagar. Matou porque eu não queria pagar. Ele aproveitou e roubou o dinheiro. Já matei mesmo, agora levo o dinheiro. Foi mais ou menos isso. Aqui tem informação, a Polícia Civil de Minas Gerais informa ainda que o indiciado, que está indiciado, né? Tem histórico de violência patrimonial contra mulheres, tá? Então já é conhecido da polícia, exatamente por crimes contra mulheres. Neste caso, não dá a Maria da Penha. Eu já expliquei para vocês porquê. Mas voltando ao fato, né? Deixa eu pegar uma tranqueirinha que está aqui mordendo meu pé. Vem cá. Ela não vai deixar eu terminar. Espira isso. Essa é a Nhi, tá? Bom, voltando ao fato, a morte da Isabela foi exatamente por conta da profissão. Então, não tem como a gente deixar passar batido essa situação. Eu quero ver como que os demais colegas vão contar. Eu já tenho visto aí veículos de comunicação, mantendo o fato, né? Mantendo aquela história do dia 28, que é domingo, que está errado, e mantendo a história mentirosa do curso. Ela não veio fazer curso, ela veio a trabalho. E a causa da morte dela foi exatamente o trabalho que ela exercia. Qual a culpa do fatal model? Não sei. O fatal model era o veículo que ela utilizava para divulgar o seu trabalho, para divulgar o estou em tal cidade. Ela anunciava no fatal model onde a pessoa entrava lá, via fotos dela, via uma série de informações do serviço que ela prestava e onde ela podia ser localizada. Essa é a função do fatal model. Existia uma cobrança também, existia uma de algumas meninas dizendo o seguinte, o site poderia nos dar mais segurança ou o dono da casa poderia nos dar mais segurança. São fatos, são coisas, né? São assuntos para a gente discutir daqui para frente. Então, eu tinha me comprometido com uma das garotas aí que utiliza plataformas na internet para divulgar o trabalho. Eu tinha me comprometido a fazer vídeo com ela para essa entrevista. A proposta está aberta, está a pé, tá? Se você quiser gravar, quiser falar sobre estudo, continua o espaço aberto, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, ative o sininho, tá? Bom final de semana a todos. A gente se fala a qualquer momento, tá bom? Valeu, até a próxima. Até a próxima. Canal Sul da Gerais Dentro da Notícia